Meus amados irmãos, Deus castigou o carnaval com muita chuva. Fico muito triste por muitas vidas se perderem, mas foi um castigo claro da parte de Deus para os fulhões, para os carnavalescos. Meus amados irmãos, clara justiça de Deus para o carnaval 2023. Eu gostaria de comprovar isso aqui com você. Fique no vídeo até o final. Olá, meus amados irmãos, tudo bem com vocês? Eu me chamo Saulo Ataíde. Seja bem-vindo mais uma vez ao meu canal Jesus Cristo Força Alpha. Meus amados irmãos, é com muita tristeza que venho comunicar aqui que muitas vidas se perderam devido a essa grande tempestade que caiu no estado de São Paulo e outras regiões. E claramente a gente viu que foi em pleno carnaval. E o que rolou, a notícia que rolou, muitos crentes estão dizendo que é a mão de Deus sobre o carnaval, acabando com a festa do carnaval, mostrando para o carnaval que Deus não está nesta festa profana, que Deus não está nesta festa satânica. Conforme vocês viram, o carnaval adoraram, louvaram a Satanás, conforme as imagens que vocês estão vendo. Satanás em pessoa, desfilando no carnaval 2023. Já no basto, os carnavais de 2019, 2020, 2018, que blasfemaram contra Jesus, tiraram a maior onda com Jesus, zombaram de Jesus, e veio a grande peste em 2019, atingindo o mundo todo, causando a pandemia. Passou-se dois anos sem esta festa carnal, esta festa satânica. E é exato momento quando acontece essa festa satânica, acontece essa grande catástrofe, acabando com muitos carnavais por aí. Então eu quero te dizer que não é coincidência. Eu quero te dizer que é a mão de Deus. Para você que pensa que é um fenômeno da natureza, que é simples coincidência, eu quero te mostrar que não, e eu vou comprovar isso aqui para você. Mas antes disso, eu quero colocar aqui um vídeo do pastor Lamartine Pozzella falando a respeito, certo, do carnaval, né? O que aconteceu no carnaval através dessa chuva. Ele garante, né? Que foi a mão de Deus. Que foi castigo de Deus. Que Deus permitiu. E ele fala, ele deixa claro que portais foram abertos. Eu creio nisso. Portais foram abertos. Pessoas dando vazão, dando lugar para o diabo agir. Tá entendendo? Eu quero te mostrar aqui o vídeo do pastor Lamartine Pozzella falando a respeito desse assunto. E depois eu quero te comprovar que é o próprio Deus mexendo na natureza. Olha aí, ó. Preste atenção, pessoal. A tempestade que caiu nesse final de semana de carnaval, principalmente ali em São Sebastião, região, foi extraordinária, maior que já houve no Brasil. 692 milímetros num dia, gente. Então vocês vejam que a Bíblia diz que os anjos, eles têm poder para afetar a natureza. Para mover os ventos, para fazer tempestades. A Bíblia diz que inclusive labaredas de fogo. Isso significa que não foi uma tempestade normal. Foi uma tempestade, na minha opinião, que tem as mãos mesmo, literalmente, de espíritos malignos que vieram para manifestar o seu ódio e a sua ira. Agora, por que nesse feriado de carnaval? Não, não tenham dúvidas que estão sendo abertos portais, portais que dão legalidade para que esses espíritos malignos ajam. Deus, muitas vezes, ele permite a calamidade, porque ele quer chamar a atenção do seu povo. E quer também dar oportunidade para as pessoas se arrependerem dos seus pecados. Queridos, vamos orar por eles, por aqueles que perderam tudo. Mas, eu te peço, compartilhe esse vídeo, porque essa é uma oportunidade para... Bem, meus amados irmãos, vocês viram aí as palavras do pastor Lamartine, né? Ele deixa claro que portais foram abertos, né? E isso está evidente, né? As pessoas deram lugar ao diabo, louvaram a Satanás, louvaram ao demônio, né? Pessoas, até evangélicos, caíram, né? Blocos evangélicos no meio aí desta perdição. E eu acredito que portais foram abertos. Depois que o mal chegar, não se pergunte o porquê. Você sabe o porquê, porque você deu brecha, você deu vazão. E eu quero te mostrar essas imagens aí. A chuva, né? A chuva destruindo tudo, acabando com o carnaval de muitas pessoas, né? Não é coincidência, uma simples coincidência. Eu quero te provar aqui também, que isso não é fenômeno da natureza, como você está pensando. Eu vou te comprovar através do estudo, que é a própria mão de Deus que está fazendo essas coisas. Anjos, eles têm poder sobre a natureza. Anjos, eles têm poder sobre a natureza. Eu quero te mostrar aqui um estudo, tá? Estou fazendo faculdade na Estácio, certo? Não estou fazendo divulgação da faculdade, mas é o que eu estou vivendo. Eu prego o que eu vivo, certo? E ali eu aprendi sobre revelações de Deus. E eu quero te mostrar isso aqui. Agora, antes de fazer isso, vocês que já conhecem o canal, já deixem o seu like. E vocês que não conhecem, inscreva-se, ative todas as notificações para não perder nenhuma publicação. No meu canal trago aqui notícias apocalípticas, estudos escatológicos, pregações, testemunhos. Então, você que chegou agora, já deixa o like, inscreva-se, ative as notificações para não perder nenhuma publicação, tá ok? Preste atenção aí nesse estudo que eu vou te mostrar. Ó, revelação universal. Escuta isso aqui, ó. A palavra revelação significa, literalmente, tirar o véu. Na compreensão cristã, isso se refere à comunicação de Deus com o homem ou ao conteúdo dessa comunicação. Isto é, a maneira como Deus escolheu tornar-se acessível. Você vê que a revelação significa tirar o véu. É a maneira que Deus escolheu de falar com o homem, né? E aqui embaixo existe dois tipos. Ao longo da história, teólogos têm distinguido diferentes tipos de revelação. Primeira, uma universal, que significa a natureza, o ser humano. E a segunda revelação, outra específica, que é através de Jesus Cristo e a Bíblia, os profetas, né? Outras revelações específicas são através dos profetas, da Bíblia. E a revelação universal é a natureza. A revelação é tirar o véu, é a forma que Deus quer, certo? Falar com o homem. E Deus escolheu essa revelação aqui também, ó, pra falar com o homem, através da natureza. Sabe o que é que aconteceu agora em São Paulo? Sabe o que é que aconteceu agora no carnaval? Foi Deus falando com o homem através da sua natureza. Eu não tô dizendo que a natureza é Deus. A natureza é a obra-prima de Deus. E Deus usa a natureza pra alertar o homem. Sabe o que é que houve agora em São Paulo com essa tempestade, essa chuva? Um alerta de Deus para a humanidade. Deus, ele não estar alegre com o Brasil. Deus, ele não estar feliz com o Brasil. O Brasil está atraindo a ira do Deus Todo-Poderoso. Isso tá claro. Tá nítido. Deus, ele se revelou através da sua natureza. Ele fez o mundo em seis dias. Sétimo dia, ele descansou. Deus, ele criou um homem a sua imagem e semelhança. Deus se revelou. Um homem saiu de dentro de Deus. Deus forma o homem do pó da terra e sopra. Saiu de dentro de Deus. Deus, Deus se revelou através do homem. Deus, ele se revelou através da natureza. E ele está usando a natureza para alertar o homem. Veja o que aconteceu na Turquia agora, recentemente. Mais um. Mais um tremou de terra naquele lugar. O primeiro levou quarenta e seis mil pessoas. Tá chegando a quase cinquenta. E esse aí levou algumas dezenas. Deus, ele está falando através da sua natureza. Ele está alertando. Que é tempo de rendição. Que é tempo de se santificar. Que é tempo de buscar verdadeiramente ao Senhor. Que é tempo de um grande avivamento. Sabe por quê? Sabe por quê tudo isso está acontecendo? Porque Jesus está voltando. Jesus, ele vem aí. Jesus está voltando. Mas eu quero vos alertar, vocês aqui, Fulião. Idólatras. Feiticeiros. Satanistas. Tá predito sobre vocês. Que vocês não vão se arrepender. Vocês podem ficar irados com isso. Eu estou julgando pela reta justiça de Deus. Não é minhas palavras. Porque eu sou falho. Pó da terra. Mas eu estou julgando pelas retas, sagradas escrituras. Inerrantes, sagradas escrituras. Em Apocalipse, sexta trombeta. Lá no finalzinho, fala que o povo. Quem não sofreu com essas pragas. Não vão se arrepender. Não vão deixar de adorar os ídolos. Não vão deixar de construir imagens. Não vão deixar de ser satanista. Na quarta taça da ira de Deus. Mesmo provando de tudo. Provando primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta trombeta. Primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta, sétima taça da ira de Deus. A Bíblia fala, em Apocalipse, capítulo 16. Lá na quarta taça da ira de Deus. Que os homens foram abrazados pelo fogo do sol. Mas mesmo assim não se arrependeu. Muito pelo contrário. Blasfemaram contra Deus. Que tem poder sobre essas pragas. Olha aí. Deus tem o poder sobre a natureza. Então não venha você dizer que o que aconteceu em São Paulo é fenômeno. Isso é o diabo colocando palavra na tua boca. Não é fenômeno. O que está acontecendo em São Paulo é castigo. Castigo. Castigo de Deus. E esse castigo serve para alertar. Porque ele diz. Eu açoito e castigo aqueles que eu amo. Então, meus amados irmãos. Arrependa-se. Está predito não se arrepender. Mas Deus me traz aqui através desse vídeo para te dizer. Arrependa-se. Arrependa-se. Porque Jesus está voltando. Ele vem aí. Arrependa-se. Jesus vem aí. Arrependa-se. Jesus está voltando. Bem, meus amados irmãos. Esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou do vídeo, dê o like. Inscreva-se no canal. Ative todas as notificações para não perder nenhuma publicação. Eu vou lá. Fiquem com Deus. Arrependa-se. 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 Arrependa-se.